Beleza? Estou aqui para parabenizar os férias que tiveram aprovação em destaque. Nós tivemos aprovados em Medicina no campus, o P.L. Arelões, primeiro colocado, quarto, décimo. Tivemos na U.P.L. Recife, o quarto colocado. Tivemos na Federal, aqui em Cagaru, o terceiro, o quinto, o décimo terceiro, o décimo sétimo, o décimo oitavo, assim como o terceiro colocado nas cotas. Quero parabenizar também aqueles férias que passaram em direito. Tivemos o terceiro colocado em direito e o quarto na U.F.P.L. em Recife. Resultados muito expressivos. Estão de parabéns. Quero convidar você. Vem fazer biologia com Aralbo. Vem para cá. Grande abraço.